Vamos falar agora de Campeonato Carioca. Ontem o Vasco venceu por 1x0 e está bem próximo da classificação. Em São Januário, Vasco e Boa Vista, Douglas Luiz marcou o gol da vitória do Vasco. Resultado que deixou o time bem perto do Fluminense. Infelizmente fizemos um gol. O jogo não foi um jogo bem jogado, mas tivemos momentos interessantes, momentos bons, atendendo a dificuldade do campo. Então tá aí, André. Para garantir a vaga nas semifinais, o Vasco basta empatar com o Novo Iguaçu, que é o jogo deste fim de semana. Parece que o Milton Mendes deu uma nova vida para o Vasco, é impressão minha. Deu uma nova vida, dá um novo ânimo e ele é motivador, ele fala, ele é muito envolvente, então ele mexe com o pessoal. É outro perfil do Cristóvão, é outro perfil. O Cristóvão é aquele cara mais tranquilo, vamos fazer assim. Ele já chega, já grita, deu uns treinamentos diferentes, então deu uma sacudida aí no Vasco. O Vasco estava precisando disso.